7, 1, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fica a ordem para nadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro o balanço, e 1, 2, 3, abro o braço, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para trás, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro o balanço, e 1, 2, 3, abro o braço, e 1, virou, e 2, vira contra 3, e 4, vai atrás, e 1, virou, e 2, virou, e 3, 4, 5, 6, 7, abro o balanço, e 1, virou, 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 e 1, vir